Bom dia a todos, o meu nome é Gabriel, hoje trago-vos aqui o unboxing de um jogo que comprei usado para a Nintendo DS, que é o Dragon Ball Z Super Sonic Warriors 2. É um jogo de luta com os personagens do Dragon Ball Z em 2D. O jogo é de 2005, mas continua a ser um excelente jogo de luta do Dragon Ball para quem gosta do estilo de jogos de luta em 2D. E quem tem uma Nintendo DS, 2DS ou 3DS, pode jogá-lo numa dessas consolas. Vou então abrir, recebi o jogo ontem. Vamos então abri-lo. Está aqui, assim, embalado. Vou tirar estas bolhas. Vem-me bem, bastante bem embalado esta proteção. Posso mostrar onde comprei. Foi aqui na loja sexwebuy.com. Já comprei alguns jogos neles, tanto na loja física como online. Tem muita coisa e os preços até são relativamente acessíveis. Depende, podemos comprar, vender, trocar. Vou usar aqui o papelinho. Agora, aqui está o jogo. Caixa do jogo. Eu gosto sempre de manter as caixas limpas. Ter as caixas limpas. Esta, por acaso, está em muito bom estado. Não está arranhada. Não tem marcas de autoclantes. Nem etiquetas. Temos depois este autoclante, mas isto também sai com facilidade. Irei tirar posteriormente. Vamos ver, então. Aqui diz a evolução definitiva das batalhas no ar. Isto está em espanhol. Batalha de equipas 3 contra 3. Sistemas de combate melhorados. E mais de 30 personagens para escolher. Isto é a evolução do Super Sonic Warriors. Reúne um grupo invencival de poderosos ataques. Especiais a equipas. Explora cenários alternativos. Exclusivos de modo história. Seguram-te várias horas. Quase infinitas. Tem aqui. Aqui uma pequena amostra do gameplay. Lá em cima. Aqui a capa. As capas do jogo também estão muito bonita. Aqui com as personagens que se dizem Goku. Objeto. Vamos então abrir. Este não traz nenhum manual. Não traz nada. Vem assim. Vamos ver aqui. Cartus. Vamos tirar. Podemos colocar aqui a caixa. Aqui ao lado do nosso amigo Piccolo. Então. Para quem quiser saber. Esta figura. Adquiri. Na FNAC. Comprei na FNAC. E é bastante. Como podem ver aqui ao lado da caixa. A caixa. Chega ali. É grande. Estão a tirar aqui. A minha 2DS XL. Que é onde eu costumo jogar. Eu tenho. Como disse. Os jogos da Nintendo DS. São compatíveis com a 2DS. 3DS. E no meu caso. É uma 2DS XL. Comprir a consola. Vou ligá-la. Vamos agora então. Abrir aqui. O slot. Os jogos. E aparece ali então. O jogo. Dragon Ball Z. Super Sonic Warriors 2. Da Bandai. Aumentar aqui um bocadinho. O volume do jogo. Vamos passar. Olá Super Sonic Warriors 2. Bandai 2005. Carregando o start. Somos aqui apresentados. Com alguns menus. O Z Battle. Que é. Considero isto. Como se fosse. Imaginando um Street Fighter. Ou modo arcade. Pegamos numa equipa de personagens. E vamos lutando contra o computador. Modo história. Versos. Que é. Para lutar. Para lutar. Contra outras pessoas. O máximo. Uma dificuldade avançada. Cada vez que se passa estes modos. Desbloqueamos um. Uma nova personagem. Free Battle. Aqui para aproveitar. Aqui o modo luta. Normal. Podemos selecionar. Aqui para queremos fazer um contra um. Dois contra dois. Três contra três. E lutar contra o computador. Para praticar. Aqui dentro do modo. Para praticar. Temos também o tutorial. Aqui. O data file. Uma coisa interessante. Vou vos mostrar. Por exemplo. Queremos saber. O moveset. Do. São Goku. Os golpes que ele tem. Mostrar aqui. Faz um Kamehame. Um Spirit Bomb. Um. Kaioken. Aqui. Várias. Vários movimentos. Aqui as opções. Aqui não tem muita coisa. Temos limite nas batalhas. Dificuldade. O dano. Estes os créditos. Vamos fazer aqui o modo. Aqui um. Um Free Battle. Vamos escolher. Então. Vamos escolher. O Songolan. E o. Já que estamos aqui. Com a figura do Piccolo. Escolhemos um Piccolo. Estes dois. E vamos lutar. Contra. Um Capitão. Júnior. E um Freezer. Vamos por isso aqui. A nível de cenários. Temos estes todos. Temos cenários bastante conhecidos. Gosto bastante dos cenários. São muito bonitos. Vamos. Lutar. No Planet Anamic. Estamos com o Piccolo. Vamos para o Planet Anamic. E o Freezer. A primeira aparição. E o Jinho. Também são no Planet Anamic. Vamos lá. Podemos. Fazer-se este movimento circular. À volta da personagem. Do inimigo. Carregar no R. Que é na partilha de cima do lado direito. Carregar. Carregar no L. Também. Liberta um poder. O B. Para bloquear. Podemos carregar no R. E para a frente. E vamos assim. Muito rapidamente. Perca o adversário. Vamos andar assim. À volta dele. De notar. Se estivermos de cima. Agora falhou o ataque. Porque ele. Se estivermos em cima. Ele faz um outro ataque. Diferente. Se estivermos. Por exemplo. Na parte de baixo. Já faz este. Que é a Light Graneia. Agora estou sem energia. O gráfico deste jogo. Na minha opinião. Não enfilha-se muito. Muito. Muito bem. Já tinha dito. Anteriormente. No outro vídeo. No Extreme Botodern. É muito. Muito. Muito bonito. Vou fazer aqui outra demonstração. Por exemplo. Uma batalha. Que eu gostei bastante. Vamos fazer um contra um. Songoan. SSJ2. Contra o céu perfeito. Sim. E vamos lutar nos jogos do céu. Foi onde decorreu esta batalha. Na série Dragon Ball Z. Ele liberta logo o poder. O jogo está muito bom. Vejam ali atrás no cenário. Estão lá como na série. Aqueles repórteres que estão sempre a filmar. Vem cá. Me, 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 me. Já foi. Bem, isto faz uso à série. Ele destrói completamente o céu. Quando está nesta forma. Vou aqui só praticar. Antes de mais. Vou só mostrar o que é que tem aqui. Temos a história. Podem fazer a história de várias personagens. Freeza. Android. Cell. Boo. Cooler. Broly. Goku. Gohan. Krillin. Vários. Quero só mostrar uma outra coisa. Por exemplo. Se escolhermos o Songoan. E o Piccolo. Novamente. Por exemplo. Podemos meter o Trunks. E o Objeto. Olha lá. Vamos ter um cenário aleatório. Vamos lá ver onde é que vamos parar. Não é que. Agora estamos no modo de praticar. Não há problema. Podemos circular. Como eu vos tinha visto. Um exemplo. Agora vou carregar a minha energia. Está ali a carregar no canto inferior esquerdo. Estamos a 200. Se estivermos em cima. Fizemos aqui o X e o A. Faz este ataque. Se viermos aqui. Vou carregar um bocado mais de energia. Por exemplo. Agora. Quando já estamos. Por exemplo. Agora estamos a 144. Ao carregar no L. Ele vai se transformar. E a barra está a descer a energia. 135. 130. Podemos carregá-la. Mas o poder de ataque aumenta. Em seguida. 1 e 6. Traga. 1 e 5. Algo. Ou. É. 2 e 5. 2 e 5. Enquanto. Como podem ver, juntam-se os dois, o Piccolo também liberta um poder, faz este, para o menu inicial, assim, na minha opinião, este jogo, mesmo em 2022, vale muito a pena, é muito bom, para um jogo de luta em 2D, quem gosta de Dragon Ball, aconselho, vivamente, podemos jogar numa, vou achar só um bocado o volume, numa consola 2DS, 3DS, que é uma consola que eu já disse que gosto bastante, é bastante portátil, dobrável, temos neste jogo imensas personagens, temos vários modos de jogo, a luta é muito boa, podemos fazer várias equipas, várias, para vários gostos, podemos ter, um exemplo, Son Goku, Son Gohan, e Piccolo, por exemplo, pai e filho, que tranca se vegeta, Son Gohan e Son Goku, sei lá, podemos combinar vilões, por exemplo, se gostamos de jogar com os vilões, podemos jogar um exemplo, Freezer, e Cell, e Bubu, podemos recriar várias batalhas, que aconteceram na série Dragon Ball Z, o jogo tem várias horas e horas de jogo, vários modos, está muito bom, o gameplay é ótimo, a dificuldade, podemos alterar no menu, gosto bastante, a AI comporta-se bastante bem, gosto muito do jogo, os cenários são muito bonitos, estamos a falar de um jogo de 2005, para um jogo de 2005, está muito, muito bom, muito bom, é assim, em relação ao jogo, o que é que posso falar mais? Aconselho, quem estiver a pensar em comprar, já consegue comprar de ocasião, a valores relativamente acessíveis, e é tudo, depois, posteriormente, posso trazer um vídeo a comparar este, o Super Sonic Warriors 2, com o Extreme Butoden, que é o mais do género, foi o que saiu após este, para a 3DS, que também o tenho, e tenho um vídeo a falar também do jogo. Sim, da minha parte é tudo, se tiverem questões, não hesitem em fazê-las nos comentários, subscrevam, deixem um like e obrigado!